Pare de ser tão lento! Não deixe os clientes esperando e trago o pedido agora mesmo! Desculpe, vou trabalhar muito! Aqui está o seu coquetel! Finalmente! Obrigada! Estou tão cansada! Tire sua cabeça das nuvens! Ah! Ah não! Minha camisa não! Vai realmente haver um escândalo? Meus inscritos têm que ver isso! Pobre Mia! Como você pode ser tão... Fofa? Sinto muito! Isso é tão constrangedor! Vou buscar outro café e também minha sobremesa por conta da casa! Não se preocupe, está tudo bem! Sem problemas! Tem certeza? Como você pode ser tão desajeitada? Afinal, pelo que eu estou te pagando? Carol está muito brava! Peça desculpas pelo transtorno que ela causou! Você é a nova garçonete agora! O quê? Isso é algum tipo de piada? Sem piadas! Mas o que isso significa? Me conta o meu trabalho! Eu não te entendo! Por que você está fazendo isso? Estou comprando esse restaurante! Essa quantia deve ser suficiente! Uau! Isso é muito dinheiro! Mas eu não quero ser garçonete! Você pode ir! Meu amor! Agora você não precisa mais trabalhar! Talvez eu deva derramar o café em um cara bonito também! Você tem uma garota! Sério? Estou tão feliz! Alan, tem certeza de que viemos ao lugar certo? Tudo parece tão limpo aqui! Boa tarde! Entre! Olá! Minha esposa precisa de um ultrassom imediatamente! Claro! O que você quiser! Com licença, mas essa é a nossa vez! O quê? Mas não terminamos! Isso não é justo! Não se esqueça de tomar suas vitaminas! Tchau! Deixe no sofá! A maior pergunta de Alan e Mia é... Quem vai nascer? O herdeiro ou a herdeira? Espere! Ou o bebê acabará não sendo rico! Vou ter um menino pobre? Ou há um engano aqui? Ele herdou o meu gene de pobreza? Ah, meu diamante! Não fique nervosa! Mas querido, como assim? Espere aqui, eu tenho uma ideia! Como isso é possível? Aqui, beba esse coquetel especial de ouro! Deve ajudar! Tem um gosto bom! Então, alguma mudança? Ah, sim, Alan! Olha pra tela! O quê? Parece que o coquetel especial foi capaz de curar até mesmo uma doença com uma pobreza em um segundo! E você tem alguns métodos de tratamento muito interessantes aqui! Vamos ter um herdeiro? Viva! Que bênção! Não estávamos preocupados por nada! Obrigada! Parabéns pelas boas notícias! Eduardo, conte a ela sobre seus sentimentos! O que mais poderia evocar emoções tão intensas se não uma novela? Oh, Maria! Não precisa de palavras! Eles foram feitos pra ficarem juntos! Querida! Apenas não fique nervosa! Não posso ficar com você, Eduardo! Sinto muito! Meu pai não gosta de você! Não posso ir contra a vontade dele! E quanto ao nosso amor! Meu coração está partido! Será mesmo que vai acabar assim? Mia, respire! É apenas uma novela! Vou resolver isso! Espere um minuto! Essa é a minha decisão final! Amigos! Tenho uma proposta de negócios pra vocês! Vocês precisam voltar a ficar juntos! Bom, isso pode ser arranjado! Isso seria melhor! Você não concorda? Eu também acho! Isso é bom! Agora seu público ficará satisfeito! Querida, devemos ver o que acontece a seguir! Bom, vamos continuar? Ah, Eduardo! Eu me casarei com você! O anel é maravilhoso! Eu te amo, Maria! Eu também te amo! Eles ficaram juntos! Eu tô tão feliz! E o bebê também! Não é um enredo tão ruim! Ah, não! O estoque está despencando! Querida, você tem estado tão ativo ultimamente! Vamos ligar pro seu pai, certo? Alan, vem cá! Parece que o nosso milionário pode ser alguns milhões mais pobre! E se eu falir? Mia está ligando! Melhor não deixá-la com raiva e ir! Querida, tem algo de errado? Nosso bebê! É como se ela estivesse tentando te dizer algo! Uau, sério? Você pode dizer isso de novo? Vou seguir seu conselho agora! De qualquer forma, pai, sua estratégia está muito desatualizada! Você precisa esquecê-la e pensar em uma nova! Sim, entendi você! Estou tão feliz que vocês dois estão se dando bem! Aliás, vou ligar pro grupo Truntini e te dar uma olhadinha e calcular se vale a pena vender o estoque! Você faz exatamente o que eu digo! Não posso acreditar que nosso filho estava certo! Suas projeções podem salvar minha fortuna! Querida, eu tenho que ir! É muito importante! Nosso papai está trabalhando muito! Ah, sim! Realmente funcionou! Agora vamos ficar ainda mais ricos! Comprar é tão cansativo! Concordo com você! Ai! Ah, querido, você tá bem? Estou bem, não se preocupe! Acabei de perder o equilíbrio! Obrigada por me ajudar a carregar tudo! Quer ver o que eu comprei pro nosso bebê? O que você acha desse tênis fofo? Eles parecem bem confortáveis! Quanto? Você não acha que eles são um pouco caros demais pra sapatos? Ah, esses são só pra casa! Deixe-me mostrar alguns tênis pra caminhada! É isso mesmo, eles devem estar em algum lugar por aqui! Olha só como eles são legais! Nossa, o garoto vai adorar! Mia, esse é muito caro! O quê? Mas nosso bebê tem que receber tudo de melhor! Ai, é difícil pra mim e pro meu cartão de crédito respirar! Não se preocupe, Alan! Vou conseguir todo o dinheiro de novo! Olha! O quê? Um diamante? Aham! Que tal isso? Uau! São muitas chupetas de diamante! Ah, já é de manhã? Odeio esse despertador chato! Ha! Mais uma vez! O dinheiro resolveu o problema! Bom, querido, é hora de levantar! 229 dias de gravidez? Não é isso! Eu preciso mudar agora! Aí vem o 230! Agora sim, tá tudo bem! A gravidez não é motivo pra esquecer os cuidados com sua aparência! E Mia leva seu ritual de beleza diário muito a sério! Afinal, a esposa de um milionário e a futura mãe de seu filho deveriam ser tão bonitas quanto qualquer diamante! Glitter de ouro? Esses cosméticos, sem dúvida, enfatizam seu status! Agora eu vou brilhar! Ah! Mas você tem que ter cuidado com o glitter! Ou você pode espirrar acidentalmente uma barra de ouro! E pra que eu preciso? Ah! Bastante glitter por hoje! Meu look precisa ser atualizado! Patches, conto com vocês! O dourado definitivamente ajuda! Eu não gastei toda aquela fortuna neles por nada! Lá vamos nós! Ah! Eles são tão pesados! Alguém me ajude a levantar! Boa tarde! Sabe, é tão bom estar aqui e não como garçonete! Vamos ver o que tem no cardápio! Ah! Mia tá aqui! Essa é uma ótima chance de se vingar dela! Hahaha! Que tal uma salada? Não, eu queria um pouco de carne! Então vamos pedir o pão toassado! Não quero carne, quero sobremesa! Não, quero aquele coquetel pra mulher grávida! Então vou fazer o pedido! Obrigada, amor! Gostaria de pegar esse coquetel, por favor! Dinheiro adiantado! Sem problemas! Estará pronta em cinco minutos! Trabalhando como garçonete? Isso é algo que a ex-gerente não vai perdoar! Mia não deveria confiar o destino de seu estômago! A astuta Carol! Pois essa garota não perderá a oportunidade de se vingar de uma ex-funcionária! O coquetel da futura mamãe é uma mistura de ingredientes que faria uma pessoa normal se sentir desconfortável só de olhar pra ele! Imagine a pior mistura de ingredientes de todos os tempos! É exatamente com isso que essa bebida é feita! Não é um coquetel, é uma poção de bruxa! Ah, isso! Só falta uma bagatela! Mal posso esperar pra ver a caratela quando ela provar isso! Será uma grande vingança! O coquetel está pronto! Você pode beber! Eu espero que a sua esposa goste! Obrigado! Finalmente! Hum, tem um gosto meio estranho! Não consigo descobrir quais são os ingredientes! Então, você gostou? Sabe, o gosto está muito bom! Eu acho que esse é o meu novo coquetel favorito! O quê? Não acredito! Quer dizer, eu tentei ser o mais nojento possível! Eu gostaria de outro! Por favor, faça mais um coquetel pra mim! Não entendo mais nada! Alan, você gostaria de um pouco? Talvez eu deva tentar eu mesma! E se for gostoso? Não, não! É horrível! O seu bebê está chorando e não quer dormir? Esse problema familiar a todas as mães! Mas o que fazer nessas situações difíceis? Raizinho de sol, não chore! Como sua mãe que está prestes a chorar! Hum, o que é esse botão? Vamos experimentar! Uau! Esse berço tem uma função de massagem embutida! Meu filho finalmente se acalmou! Ah! O que foi isso? Um brinquedo? Ah, espero que o bebê não chore de novo! Eu não me importaria de relaxar também! Ai, que felicidade! É ótimo ser rico! Que histórias engraçadas de gravidez você conhece? Escreve aqui embaixo nos comentários a sua resposta! Você gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não se esquece de clicar no sininho! Até o próximo vídeo!